Hoje nós teremos aqui o Klaus Mitteldorf, fotógrafo, que está a caminho, teve um problema no seu deslocamento até o complexo de estúdios. Mostre o local, o Klaus estará ali. Mostre, por favor, Sérgio. Não tem câmera. Como não tem câmera? Porque a câmera está geral, e quando ele chegar, vai aparecer ele? Aí vai. Você que está aí, você está vendo os bastidores, você está tendo acesso a ver na TV, como ela é feita de verdade ao vivo, com erros, com falhas, com luz branca excessiva na minha camisa. Se eu soubesse, teria vindo de preto. Mas enfim, Klaus Mitteldorf, entre no site dele aí e vamos começar a conversar sobre o trabalho dele, enquanto ele não chega aqui. Klaus Mitteldorf.com é o site deste fotógrafo. Estou colocando no chat.